Vou conversar com Francis de Olínia Haim, venha pra cá! Olha só, CD Alma Música, Olívia e Francis Haim. Obrigado pela discatória carinhosa. Quantos CDs, quantos discos vocês já fizeram juntos? Nenhum. Primeiríssimas. Nós estamos juntos há 46 anos, eu sou ruim de data, e a gente vem fazendo várias coisas juntos, músicas, produções, filhos, três filhas, e aí nos demos conta, de repente, de que nunca tínhamos feito um CD juntos, um DVD juntos. Mas levou esse tempo todo pra voar? Foi, demorou esse tempo todo. Pois é, mas sabe o que é? Porque a gente trabalha junto também, eu faço produções pra Francis, Francis pra mim, estamos sempre no estúdio, a gente é parceiro em, eu tenho 30 parcerias com Francis, então, de repente, caramba, a gente não fez, eu queria muito, eu, Olívia, queria muito fazer um disco de piano, né? Aí eu fiquei pensando, qual será o pianista, qual será o pianista, qual será o pianista, se aconselhando em Francis. Ela estava ali por perto, ele estava lá por perto, tal. E aí surgiu uma música que é uma celebração da música brasileira, tanto é, quer dizer, nós não focamos só nas composições de Francis ou minhas, a gente deu uma navegada, assim, na... Uma viagem, né? Pela música brasileira, em geral. É. Vocês, quando vocês começaram, na mesma época, quer dizer, quando vocês se conheceram, já tinham começado, ou foi, como é que foi isso? Olha, com certeza a França começou antes de mim, até mesmo, porque é mais velho que eu, né, então... Pouquinho, mas estou brincando contigo. Com temporaneidade. Sem dúvida, somos da mesma geração que a segunda geração após a Bossa Nova, que é a geração de Tom, a primeira, Tom... Sim, primeiríssima, claro. Depois a segunda é de Francis, de Edu, de Dori, de Marcos Vale, enfim... Mas, eu pergunto o seguinte, antes da Bossa, antes de vocês conhecerem, antes de vocês começarem, de serem participantes da Bossa Nova, você já tocava piano, evidentemente. É, porque aí eu comecei a estudar piano com seis anos de idade, né, de conservatório brasileiro de música, né, meus pais me obrigaram lá, né, e eu tinha muito jeito, então eu ficava lá estudando, no final do ano, tinha as melhores notas, aí tinha que passar de ano, se não, não ganhava mesada, né, então, aí fui levando. O que era fácil, né, pra você, porque você já queria, é uma coisa que você já queria. É, mas eu não tinha ideia de fazer uma carreira de pianista, não, achava que ficar sete, oito horas estudando, né, piano ia ser meio, né, difícil, né. Ele tinha medo do banquinho. É, a primeira aula com o Dona Carmen... O problema dele era o banquinho. Tinha medo do banquinho. Banquinho giratório, né, aquele banquinho. E aí, dava pano? Você fingia que tocava pra sua mãe pensar? Eu fingia que tocava, exatamente. Como é que é isso? O quarto dela era em cima da sala, o piano na sala, eu ficava ali tocando, fazendo umas escalas, né, e cantarolando músicas de carnaval, né, implorar só a Deus, mesmo assim, às vezes, na sua atendida. E ela crente, meu filho, tá sentando tal... Achando que você tava estudando. Achando que eu tava estudando. Mas eu queria ser engenheiro, né, que eu gostava muito de matemática. Acabei me formando engenheiro. Você é engenheiro formado? Eu sou engenheiro mecânico, com diploma e tudo, imagina você. Que loucura, né. Quer dizer, se o piano quebra, você mesmo conserta. Aí já é mais difícil. Não é, claro. Uma vez eu fui fazer uma estante, né, decorava em Los Angeles, né, aí eu apliquei um momento fletor aqui, tá, estante, não sei o que, os primeiros livros que eu botei, pá, caiu tudo, né. A tragédia. Eu não aconselho, né, eu não aconselho, não. Ele como engenheiro... Vocês ficaram quanto tempo em Los Angeles? Ficamos quatro anos. Quatro anos de 69, quando nós nos casamos, até 73. E lá, sobretudo, eu estudei música, né, estudei trilhas pra filme com Lalo Schiffen, né, com David Ruxin, né, Paul Glass, orquestração... O nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo maestro aqui, o Osmar, também estudou, mas estudou em... Boston. É, na Berkeley. Fala ótima lá. Maravilha, né. Berkeley. Berkeley, desculpa. O Oscar Castro Neves, Máriozinho Castro Neves, vocês chegaram a conviver com ele, ou com algum dos irmãos Castro Neves? Muito, 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 muito. Oscar, então, foi vizinho nosso em Los Angeles, né? É, eu me lembro no dia do terremoto lá em Lotoço. Aquele grande terremoto na rua. A gente foi pra casa do Oscar. É, nossa casa foi evacuada e toda... e fomos... ficamos morando na casa dele. De repente eu me deitei um pouquinho na cama do Oscar pra descansar um pouquinho, aí... Ele começou a saculejar a canção. Debaixo, pô, fingiu, fazendo fingir o que era outro. Fingiu do que era tema. Você sabe que em Petrópolis eu ia tocar bongô com os irmãos todos, né, que eles tinham... Mário, tinha Zequinha, o Zequinha... Tinha o Zeca. O Zeca morreu cedo, é. É, tinha o Ico, contrabaixo, Mário Castro Neves, no piano, Oscar Castro Neves... Mais um, que eu não me lembro, que não era músico. Porque o Mário era músico, Oscar, Ico... Não, o Petrópolis é uma nova, ainda tinha mais um. E uma moça, uma montoeira de filhos. Léo. Léo. Eu sei que a gente tinha pra lá e ficava tocando, tocando, até de madrugada. E tinha uma senhora que morava, ela que era a avó deles. A avó deles. É, e ela tinha que ficar ouvindo isso. E uma vez eu sei que eu fui num banheiro, e o banheiro dava uma porta, uma porta por aqui, pra você entrar no banheiro, e tinha outra porta que dava pro quarto dela. E eu tô lá no banheiro, sentadinho, de repente abre a porta do quarto dela, era ela. Ai, meu filho, tô sem sono. E eu ali, sentado. Podemos conversar, minha senhora. Levei um papinho com ela e tal, ela não percebeu nada. Nada, você sentado estava... Voltei pro bongo. Claro, vivente. Agora, o Los Angeles, depois Suíça, quem foi pra Suíça? Foi o contrário, eu fui pra Suíça, quando eu tinha 16 anos, né? Meus pais chegaram pra mim e disseram, olha, você tá muito vagabundo, você não estuda. Eu vou dar três opções pra você. Os jesuítas em Caraça, a Marinha ou a Europa, qual é que você prefere. Europa? Europa, é claro. Mas qual era a primeira opção, jesuítas aonde? Em Caraça, Minas Gerais. E aí, meu pai foi e escolheu o colégio mais severo da Europa, em St. Gallen, Institut of the Rosenberg. Nossa, coitado. E eu fui pra lá e só fiquei uns seis meses, saí antes de ser expulso, né? Porque quando você fugia do colégio... O colégio era uma montanha enorme, né? E se você era pego, você... Na segunda vez, você já seria expulso. Como eu fugia toda noite, praticamente, né? Então, eu tava perigando, né? Aí minha mãe foi lá e me levou pra Lausanne, onde aí eu fiquei quatro anos. Nós tivemos até mais ou menos nessa mesma época, né? É, eu estudei no Lycée Jacquard, que hoje em dia é uma escola do governo, era na beira do lago. Beira do lago Le Mans? É. É linda aquela cidade. Eu estudava no Ecole de Manhã, que era ali perto da Plaça Saint-François. Isso. E fiquei lá no esternato. Agora estou junto com o cara, tricotando. Você tava onde? Você tava onde nessa época? Eu tava nascendo. É verdade. E o pior é que não é verdade, não. Nessa época... É verdade, sim. Você sabe que nessa época eu conheci Francis, ele não me conheceu. Mas eu conheci Francis, ele morava na Suíça, veio passar... Já era um senhor. Nada, ele tinha 15 anos. Eu tenho quatro anos menos que ele. Então, ele veio ao... Só tem essa diferença entre vocês? É. Se eu fosse muito mais moça que ele. Eu vi tudo. Mas, então, aí Francis veio de férias, porque vocês tinham aquelas férias de verão e tal, lá e Francis veio. E eu montava cavalo na Ípica. E eu estava com uma amiga, eu devia ter, o quê? Treze anos. E vi dois rapazes lindinhos chegando. Eu digo, o que são aqueles meninos? E quando é que chegou o Francis depois? Era esse menino. Era ele. Aí, vocês são os meninos que estudam na Suíça, dois raimes. Um é Francis, outro é o Luiz. Eu digo, aham, moram na Suíça. É, moram. Nunca mais vi, mas agora, não me esqueci. Eu tinha treze anos. Depois, mais à frente, eu peguei ele. O que tem de ser, será. Eu queria aproveitar vocês por umas canjinhas, umas palhinhas. Umas palhinhas. A canção do Pedroca, onde é que a gente vai fazer isso? Vai entrar? Vai. Vai. Deixa, essa canção do Pedroca, Jô, é o seguinte. É, ela é praticamente inédita. É uma música de Francis com letra, de Chico Buarque, que até faz parte. O disco, ele é todo montado em suítes. É um disco, assim, tem uma faixa que tem uma suíte meio francesa, que tem umas coisas que o Francis tocava na Suíça, de Louis Montand. E a gente botou essa canção do Pedroca, que é uma homenagem que Chico faz. É um paralelo que ele faz entre Paris e o Rio de Janeiro. Então, as pessoas que não são, às vezes, o Rio de Janeiro, às vezes não entendem a brincadeira, mas dá para perceber que é uma gozação. Isso é de uma peça... O Rei de Ramos. O Rei de Ramos, que Francis e Chico escreveu. Você viu essa peça. Foi inédita essa música. E ela é muito engraçadinha. Vamos dar uma palhinha dela. Vamos lá. Quando nos apaixonamos, poça d'água é chafariz. E ao olhar o céu de ramos, vê-se as luzes de Paris. No verão é uma delícia, brisa fresca de bangu. E o chefe de polícia só nos diz merci, Goku. Eu canto um samba de breque Com Maurício Chevalier Bebo com Toulouse-Lautrec No bar do Cachinguelê Daí, ninguém mais estranha O louvo na praça não há E o borbulhar de champanha Num gole de guataná Cascadura é rir-gocha O mangue é o chãoz-elizê Até mesmo um bate-coxa Mas parece Um bate-deu Purê de Batata doce Parece Marrom Glacê Caiu aqui o Marrom Glacê Eu não achava ele Coisa, gente É uma delícia Bem sacada É incrível Linda, linda É uma gracia E tá no CD? Tá no CD No disco ela faz parte de uma suite com canções algumas canções do repertório de Yves Montan Como de Soler e Plan Latette Que o cantarolava muito nessa época lá na Suíça, né? Você na Suíça Quer dizer Eu sou apaixonado por um cantor francês Um compositor Cantor E também Um anarquista maravilhoso Que é o Leo Ferré E que é autor de algumas músicas Maravilhosas Extraordinárias Ao mesmo tempo tem uma força Tem um humor E tem uma certa Um certo clima Do Chico Em certas coisas Que às vezes me lembram ele Apesar de ser Não ter nada a ver Uma coisa com a outra Mas ele tem uma coisa assim O que ele tem Do lado francês É claro Que é também O lado dele De anarquista É sensacional Então Quando ele junta as duas coisas A música Que ele fez Pro Joana Joana Francesa É cheia dessa coisa Dessa mistura de culturas Que eu acho que fica lindo Ele brinca muito com essa coisa Do português e do francês Da corda Da corda Da corda Da corda Da corda Amor Faz isso bem É faz isso O piano não foi seu primeiro instrumento? O piano Acho que foi Acho que foi sim Embora eu Eu tocasse também acordeon Mas acho que acordeon veio depois E Olivia Olha eu passei pelo acordeon primeiro Por que idade você tocava acordeon? Foi mamãe, papai Quem mandou? Não, papai Não instrumento imposto Geralmente Não, não foi Papai Tinha uma agência de publicidade Que era estando a propaganda Na época E ele Um anunciante Um cliente dele Ia apresentar um programa Na rádio nacional E ele me carregou Porque a mamãe devia estar ocupada De alguma coisa E eu me lembro que eu sentei no chão E eu vi Um homem com um monte de estrelas na cabeça E com um pianinho na mão Cantando Eu tenho uma mula preta De sete parmos de artura E eu fiquei completamente fascinada Cheguei em casa E disse Pai, eu não quero mais piano Tinha um piano lá em casa Devia ter seis anos Eu quero aquele pianinho pequenininho Aí eu ganhei um pianinho pequenininho Que era desse tamanho E toquei acordeon Depois passei pro violão Porque conheci Dorival Caim Pai, eu quero Que lhe mudei de instrumento Foi pro violão Mais tarde Eu estudei flauta Com o Ed Most Em Los Angeles Estudei piano Você vai tocar a flauta Toquei, toquei direitinho Mas eu não sou uma boa instrumentista não Você não quer pegar a flauta Não, porque eu não Eu posso pegar umas aulas com ele Mas eu fui largando muitos instrumentos Eu Você tocava bem Fica do Cícero não Cícero não Nunca soube disso Menino Olha Filha dele Exatamente Então O que também não quer dizer nada Aqui no nosso papo Mas Eu estava pensando Será que ela é filha do Cícero? Então, papai tinha Agora, por exemplo Private Choker Aqui temos que explicar pra eles Quem era o papai Meu pai Tive a primeira Primeira agência brasileira Assim, grande Que era a Sandra Propaganda De propaganda Que passou a ser a Og Eu vi Não sei se continua a ser Eu cheguei a trabalhar na Sandra Na época do Lívio Rangam Por causa da Rode Exatamente É, hora da saudade Eita, nós Os violinos Os violinos Ó, vamos ouvir mais uma Vamos ouvir Quero ouvir mais uma Uma balada de um café triste Pode ser? Uma palhinha? Parceria minha com Geraldinho Carneiro Essa balada do café triste Ela é triste Ela é tão bonita Balada do café triste Ah, faça ela Porque ela é tão linda Mas não pode ser mais triste Eu vou abrir isso aqui Mas não vou comer Não Juro Só pra deixar a tentação Ele é uma moça assim Que abaixa assim Mostra só um seio Assim Aqui Você sabe que depois que eu vi Que ele é um marrom glacê Coberto de chocolate Não é exatamente o que eu desejava te trazer Não é o marrom glacê? Que valeu, não Ele é coberto de chocolate Ele é um marrom marrom Ah, boa É O chocolate Vamos ouvir a balada? Vamos ouvir a balada Que o amor não mais existe E que o amador está fadado a viver Confinado na fumaça Sem fim desse café Onde tudo tem sabor de nunca mais Ninguém mais espera por alguém E a vida foi perdida Por quem desconhece o amor Lindo Que linda Obrigado Tem um livro da Carlson McCullers Que se chama Balada do Café Triste Que aliás É um título lindo, né? Lindo Tanto pra música Como pra livro É lindo Geraldo Carneiro É a letra do Geraldinho O Geraldinho é Hoje em dia é meu parceiro mais constante Eu gosto de compor com Com muitos parceiros O Geraldinho diz até que eu sou O parceiro mais promíscuo Da música brasileira Tá certo Olha só Deixa eu mostrar aqui a capa do CD Tá aqui Alma Música Olívia e Francis Reim Muito obrigado pela presença dos dois Obrigado, querido Obrigado Obrigado, João E o piano é daqui mesmo da produção Não é pra levar, não Ah, ruxa Pois é, adorei o piano Já tava pensando Eu só tô falando que eu tô Tá de levar esse piano pra casa É, delícia Obrigadíssimo Daqui a pouco a gente volta Obrigado 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 Obrigado.